Fala galera, beleza? Meu nome é Leonardo, sou editor aqui do Kigolaço Futebol e a gente tá aqui no estádio Willie Davis hoje de novo aí, dia dos namorados um frio de 17 graus aqui em Maringá e a gente tá aqui hoje pra acompanhar o Aruko, que é um outro time aqui de Maringá que chegou na final do Paranaense aí, na segunda divisão do Paranaense vai jogar hoje contra o Foz e galera, os dois times já subiram pra primeira divisão então ano que vem a gente vai ter dois times aqui de Maringá na primeira divisão do Paranaense então é isso, a gente vai ali entrar no estádio pra acompanhar o jogo Bora! Obrigado A gente chegou aqui, o jogo já começou o primeiro jogo foi 3x3 tem bastante gente, cara, tá dando frio por tudo aí tem bastante gente aqui no estádio então espero que o jogo seja bem da hora eu cheguei aqui, um pouquinho mais atrasado, eu não almocei então vou aproveitar pra comer um pastelzinho aí aí, certinho? Obrigado Vamos pro jogo que agora Looki, oeuf é esse início do mundo! Obrigado! around you! e é isso que a gente come? kanssaoni vô coûteu eu não room? me枷 vai ou É o jogo. Bom galera, final de primeiro tempo aí, 0x0, Aruko e Foz, aí no último lance o goleirão do Aruko fez uma defesaça aí, salvou o time, então é isso galera, vamos acompanhar aí como é que vai ser esse segundo tempo. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Aplausos Aplausos Impedimento é escanteio! É escanteio! Pelo amor de Deus, 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 é escanteio! O que é isso? 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 O que é isso?